E aí o serviço aqui de mecânica aqui ó um golzinho aqui do amigo meu aqui ele é um rapaz muito humilde eu tô estudando ainda a área da engenharia eletrônica tá terminando alguns cursos né mas aqui às vezes é obrigatório mexer mesmo sem eu querer às vezes de vez em quando eu sou obrigado a tirar alguém do prego aqui no interior já soltei a bateria primeiro procedimento soltar a bateria já soltei soltei aqui a tampa aqui que fica em cima do corpo de borboleta aqui a TBI e a moral da história é isso ali galerinha ó esse vazamento de água aqui ó isso aqui tá essa água tá jogando ali pela reservatória vou dar continuidade aqui depois a gente continua galera galera acabei de soltar aqui a flauta a flauta soltar aqui o cabo do acelerador aqui ó soltar aqui o cabo do acelerador aqui agora soltar aqui o cabo do acelerador vamos continuar e eu solto o cabo do acelerador tá aqui ó tá de ladinho aqui com jeitinho aqui ó eu vou botar os parafusos no lugar aqui galera segura aqui a flauta para não perder viu galera galera agora eu tirei aqui o corpo de borboleta aqui ó TBI ó reparando que eles são prisioneiros ó quando você acabar de tirar aqui a a tampa aqui de cima aqui ó a tampa dele em cima dele aí embaixo prisioneiro viu galera pronto ó galera tá fora aqui tá fora aqui a TBI ó corpo de borboleta ó a cor desse moleque aqui ó isso aqui tudo aqui eu vou mostrar pro dono do carro e tal um rapaz muito humilde Tamo aqui junto, viu Vamos continuar o serviço Galerinha Galera Acabei de tirar aqui o coletor de admissão Tá feio aqui, ô camarada Durapoca aqui O cara nem tirou pra colocar Durapoca Olha o bolho de Durapoca aqui no coletor de admissão Bolho de Durapoca Olha o bolho de Durapoca aqui, galinha É assim mesmo, né Eu chego lá também Eu vou ser um profissional Estou estudando, estou estudando O serviço aqui é trocar peça Agora Eu estou com acesso aqui, galerinha Tirei o coletor de admissão aqui Vou colocar de lado aqui Agora eu vou tirar aqui o cavalete Que a moral é essa peça aqui Vou tirar e entregar pro rapaz pra trazer o novo Depois que eu colocar aí a gente vai Pra continuar dando o vídeo Galera Eu tenho aqui o distribuidor Agora acabei de soltar a peça aqui A linha Acabei de soltar a peça aqui, ó Cavar a leite de água Olha a situação, galerinha O que o povo é capaz de fazer, né Vou ter que trocar aqui cabo, vela Vou passar pro dono, né Não sei se ele vai poder Que o rapaz é bem humilde Mas essa peça aqui Ele vai ter que comprar nova pra mim É quando eu for colocar o passo pra vocês, viu, galerinha Que mil É quando eu for colocar o passo pra vocês, viu, galerinha E quando eu for colocar o passo pra vocês, viu, galerinha